E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Por que não é que eu tô de boa hoje? Ai, trollagem! Hoje a gente tá aqui pra fazer uma trollagem. O Dentinho tá aqui junto comigo e galera, hoje o negócio é o seguinte. A gente tava fazendo um vídeo ali na piscina junto com a nossa amiga loira, a Karen. A Karen, ela tava ali com o Noz da piscina fazendo um vídeo e ela continua por lá. Ela tá lá na piscina ainda, ela tá tomando um sol na boia. E aí eu peguei e pensei aqui junto com o Dandinho e falei, mano, vamos trollar a Karen. O que a gente pensou, tá ligado? Ela daqui a pouco vai ter que ir embora. E ela só trouxe uma toalha e um biquíni, tá ligado? Pra entrar na piscina. Ela vai se secar, vai entrar no carro e vai pra casa. Só que não vai ser bem assim não. O plano é qual? O plano é pegar a roupa da Karen e esconder pra ela ficar... A gente vai sumir com as roupas dela, mano. Eu não sei se ela vai, tipo, se ligar que a trollagem, a Karen, ela é bem desligada assim do mundo do YouTube. Ela tem um canal também no YouTube, mas ela não é muito ligada assim nessas trollagens. O negócio dela é mais maquiagem e tal, né? E eu acho que ela não vai se ligar não. Mas bom, vamos fazer o seguinte. Vocês viram que ela tá lá tomando um sol. A gente vai descer, um de nós vai ter que entrar na piscina lá pra dar uma disfarçada. E depois que a gente esconder as roupas dela, aí é só questão de tempo. É só esperar ela sair pra querer ir embora. Ela vai dar falta da roupa dela, ela tá de biquíni, tá ligado? Então, rapaziada, já vamos explodir o like nesse vídeo. Já vamos colocar aqui, ó, 100 mil likes. 100 mil likes? 100 mil likes. É fácil vocês baterem, hein? 100 mil likes. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixar um chinelinho aqui. Vamos pegar, vamos descer lá na piscina pra gente começar essa trollagem. Vamos deixar a nossa amiga sem roupa hoje. Você vai deixar sem roupa. Mano, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na piscina com ela e você esconde as roupas. Esconde dentro de qualquer armário aqui, tá ligado? Esconde aqui dentro desse armário aqui. E depois você volta lá, daí foi o que eu falei. Não vai esperar ela pegar e dar falta, tá ligado? Pra sair. Não, aí ela vai procurar as coisas dela, mano. Ela não vai achar. Ela vai sair da piscina e não vai achar. Ela vai ficar sem roupa. Ela vai. Então, eu tô indo lá. A roupa dela tá onde? Tá. Tá no banheiro. Ou tá naquele banheiro ou tá no banheiro de cá. Vai lá dar uma olhada. Você tá naquele lá? Se estiver naquele banheiro lá, você me avisa. Senão, tá aqui pra dentro. Deixa eu ir lá ver. Vai lá ver. Fica aqui. Fica escondido. Fica aqui. Fica escondido. Fui. Meu cabelo. Meu cabelo. Nossa, o Jack faz bagunça pra todo lado, né, meu? Já usou aquele tempo, né? Esse cheiro tá cheio de Jack. Cheiro o quê? Jack. Cheiro de Jack. Vou entrar na piscina de novo, hein? Não tá lá. Não tá lá. Deixa eu ver se tem outro banheiro aqui. Vamos aqui. Vai lá. Achou isso? Hã? É aqui. Esconde. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, aqui. Olha aqui, ó. Nossa, Pia. Meu Deus do céu. Nem eu vou achar de onde que ele colocou ali. Pia, você colocou o bloco lá no fundo. Pia, aqui dá pra virar aqui, ó. Mano, mas é o seguinte. Vou voltar lá na piscina. Vou dar um tchubão lá. E daqui a pouco, na hora que ela der falta, filho, eu volto em ação. Então, nossa, minha. Tá tomando sol. Tá ligado? Na hora que ela queria a roupa. Não vai achar nada. Vai ficar pra lá. Não vai achar nada. Você tá careca, né? Eu tô. Isso é louco. É a minha linda. Coisa bonita. Embora lá. E daqui a pouco, eu volto com vocês. Beleza? Mano, eu falo do meu cabelo, mas ninguém recebe o meu cabelo. Eu falei do meu cabelo, mas... Gelou, hein? Não fala assim. Não fala assim. Ela ficou segurando o cabelo um tempão. É que foi. Não sei o que foi. Não fala assim. Hã? Não sai ainda, não. Tá ligado. Tá tão gostoso. Hã? Tá tão gostoso. Tomando um sol, pegar uma florzinha. Duas horas depois. Galera, a gente acabou de sair ali da piscina. E, mano, a Karen tá de boa ali, tá ligado? Ela vai demorar pra sair dali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Tá ligado? A gente não vai fingir que não vai entrar no computador. Vai estar ali no meu quarto. Pra ela sair mais rápido. Porque daí o dia vai começar a ficar escuro. E ela vai ter que sair. Porque daí não vai ter sol. Não vai tomar sol à noite. Não dá, né? E o câmera já vai ficar aqui escondido. Na hora que ela vir, meu amigo, da surpresa dela. Mano, ela vai ficar em choque, tá ligado? Porque a Karen não conhece nada do canal ainda. Na hora que ela ver que a roupa dela não tá... Sumiu. Ela vai ficar doidinha na cabeça. Bom, então, câmera, é com você. Fica esperando essa menina sair. Na hora que ela sair dali e vir atrás da roupa, pega e se esconde aqui pra dentro. Filme escondido ela entrando no banheiro ali. O câmera é monstro. O câmera é monstro. Então, bora. O câmera é monstro. 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 O câmera é autôn könnten se esconde aqui? O câmera é monstro. O câmera é monstro. O câmera é monstro. A série é monstro. Tchau. Cadê minha roupa? Você viu? Vai! Você tem a mesma opção de ir? Não! Não tá ali só? Como não tô no meu... Ué! Tô brincando pela casa dele. A ver, meu Deus é quase uma boa de água. Tava lá. Não sei se ele tava lá. Não sei se ele tava lá. Não sei se ele tava lá. É o Diego pegou não. É que é dele pegar o roupa terminando. Roupa, chinelo. Tava tudo bem assim não tá mais? Oxi. Oxi. Vai, vai. Tem que tá aqui dentro? Tá com a mão? Ah, não. Ué! Vai botar aí também. Sei lá. Sei lá. Sumiu sim, né? Não sei. Vai. Não tá pra lá, gente. Eu acabei de vir de lá. Você deve ter guardado lá. Você não guardou? Não tá, gente. Eu deixei aqui. Eu acabei de vir de lá. Rapaz, tá de brincadeira. Sai de brincadeira. Vai, pra lá, velho. Vai, vai. Tá de brincadeira. Nossa, tá de brincadeira. Que quebra? Hum! Tá bem. A gente vai ficar mais fácil de ver se eu for para a cidade. É, eu vou fazer. Tudo que você fica... Ué, fiz. Vai para a cidade? Não, vai mear. Ué. Tem uma beleza? Meia barro da verdade. Eu vou botar a luta aqui. Eu tenho um jack-by barro, então não quero botar. Aí quando eu pego a sua roupa. Será que ele não vai pegar a sua roupa? É a cara que você é, Adelio. Ah. Eu acho que não. Você nem sabe se deixar sua roupa? Eu deixei para ele. e não vai dar um pouco lá na sala Ah, tem que ter. Ah, tá bom? Ali não está o fogo do Jack. Ali na cama do Jack, viu? Ah, tá. Na cama do Jack. Não está, vai que ele pegou. Jack não pegou nada não. Ué, Finta, tu vai? Ah, não. Qual é a minha, não? Ah, vou lá, tu vai lá. Jack. Foi você, Jack? Foi o Jack. Foi o Jack. Foi o Jack. O Jack não tem nada. Já. Ah, não sei, meu. Olha a delícia doce. Não está na bolsa, gente. Está lá de novo. Não está. Agora, pronto, eu sofrei aqui. Vai jogar na bolsa que eu peguei a roupa dela. Só um doce, gente. Vocês estão não olhando nada, né? Ué, eu estou procurando lá. Olha, tem um shark meu aqui, ó. É, tem uma coisa que tem. Ah, é assim, hein? Você informa. Tá vendo, viu? Ninguém roubou do lixo. Pode colocar de boca. Ainda bem, não. Pra pé de como de casa. Só um salve ou um salve no lixo. É, a filha a minha roupa. Eu não quero isso, não. Eu quero a minha roupa. Coloca aqui na chuva da roupa. Ah, bom, olha isso aí, tem Valentim. Ué, meu, você que pode esquecer por da roupa. Eu perdo minha roupa. Minha roupa estava no banheiro. Ué, você não cuida da sua roupa? Vocês esconder a roupa dela? Por que minha roupa ia estar bem normal? Só pra saber. Ué, porque eu acredito que você é louca, você já perdeu a roupa. Ah, eu guardei nem normal. Você é desligado. Eu não sei o que perdeu. Olha a roupa dele. Eu perdi que tava no banheiro. Ó, tem uma limpeza aqui. Vai estar no forno, né, Pé? Ah, eu não aguento. Com certeza. Eu perdi que ele deu o forno na minha roupa aqui. Eu acho que vai estar lá na piscina de novo. Onde é? Não, você não vai entrar na casa. Usa isso aqui por enquanto. Usa isso aqui por enquanto. Usa isso aqui por enquanto. A gente não vai entrar no banheiro. O que é que ela vai entrar no banheiro? Vai entrar na piscina não. Pode dar a chegar a roupa. A gente não sabe, tá? Vai entrar no banheiro, tá? Só tá no banheiro. Eu posso te ver, filho. Achei a minha roupa. Vai entrar na piscina. Vai lá hoje e ainda... Ixi, já não vai ter que comprar mais roupa. Mas o que você tem que fazer aí? Nada! Vai entrar na roupa. E não vai entrar no meu. Nossa toalha aqui. Não é a sua? A minha toalha é 100% de invés. Você quer que eu vou embora de tudo? Vai entrar aqui. Eu não sabia o que você fez com a sua roupa, ou é? Calma do banheiro, minha roupa! Um momentinho, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair! Sai! 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 Vai, acha a roupa que você pegou dela. Vai, dela para que você saiba. Não foi o Jack, gente. Foi o Jack que ia pegar a minha roupa. Ah, eu não sei. Pra que eu pegar a sua roupa? Foi você, Jack? O cachorro não sabe nada. Será que ele te responde? Ele falou. Não. Você não dá pra ir lá no cachorro? Vamos lá, cara. Estava no banheiro? Meu Deus, cara. Espera onde? Já fui no banheiro, foi na sala. Foi na sala, foi na cozinha. Aqui, não. Deixa eu dar pra ir lá. Estava lá no seu quarto. Estava no banheiro? Estava no banheiro. Estava no banheiro. Estava no banheiro. Estava no banheiro. Está de brincadeira, hein, cara. Está aqui. Ué, Dentinho. Minha roupa estava aqui, ó. Minha roupa estava aqui, meu filho. Você quer que ela esteja onde agora? Suzinha? Não sei, tá. Evaporou. Você não veio comigo? Eu não tenho nada a ver com isso aqui, mano. Você perde a sua roupa. Eu não perdi a minha roupa. Minha roupa estava aqui. Na hora que eu cheguei, você não estava com ela já. Eu não tenho roupa que você estava. Eu não tenho roupa que você estava. Coh, eu acho que ele foi. Olha a roupa que o Jack trouxe aqui,oh. Ué. oi 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 o roupa não eu cheiro o xixi do jack aqui tá doido então vai colocar uma roupa bom rapaziada devolver a roupa da nossa amiga né porque senão ela vai ficar sem para sempre tá ligado tem que devolver o cachorro da fronteira aí você tem que sempre você tem que ficar mais relaxa vai ter uma para você tá na mansão 021 aqui marcou tomou tá ligado e pá e bom eu vou encerrando esse vídeo por aqui não esquece de se inscrever aqui no canal se inscreve no canal da carne no canal do dentinho também vamos deixar o like vamos fazer esse vídeo aqui bater 100 mil likes e também não esquece de seguir a gente lá no Instagram porque eu ando postando muita coisa fora dos vídeos por lá então para você que gosta de ficar ligadão em tudo vai lá no Instagram que é Mike Moraes beleza bom eu vou indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e fui e aí